Viemos a esse mundo para experienciar alegria extrema, expandir e alcançar a iluminação. Sua vida deve ser completamente satisfatória e plenamente feliz. O aumento da sua frequência vibracional permite que cada pessoa tenha a vida que tanto desejou. Eu não acredito nada disso que você faz. Então, ok, vai lá e faz a técnica REST para eliminar algum sentimento que você tem dentro de você. Ao fazer o procedimento, mesmo que mecanicamente, eu vou sentir, eu vou perceber algo que modificou dentro de mim. Então, eu vou ter um resultado. Você não precisa acreditar, vai lá e faz. Por quê? Porque não estamos falando de motivação. Estamos falando de matemática. 1 mais 1 é 2. Estamos falando de ciência. E a partir do momento que um resultado, ele é possível para uma pessoa, e todos nós estamos sobre as mesmas leis cósmicas, ela é possível para 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, vai lá e faz. Mas eu costumo dizer o seguinte. As pessoas que estão fazendo, mesmo que não acreditando, elas estão tendo resultados incríveis. Holococriação de objetivos, sonhos e metas. O treinamento em que eu ensino a entrar em ressonância com os teus sonhos.